quem que já começou o vídeo cagando gente olha aqui eu não tô acreditando nisso gente eu não tô acreditando nisso olha aqui eu vou começar o vídeo com a mão suja de bosta porque cocô quente na mão é isso aí olá no vídeo de hoje a gente vai falar sobre porque é que minha calopsita morre porque que é que porque que a minha calopsita morre toda vez que eu levo no veterinário outro dia eu ouvi essa pergunta ah essa é um comentário sobre isso a toda vez que eu levo uma ave minha no veterinário ela morre então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje o que é que tá acontecendo james será que é tipo um mau agouro do veterinário o que que tá acontecendo que toda vez que a pessoa tem bicho ela leva no veterinário e a ave morre né o pombo calopsita tudo agaporte periquito rola a pessoa leva a ave no veterinário e puf o bicho morre o que que tá acontecendo sabe que esses veterinários estão fazendo tudo errado james será que é uma uruca o que que tá acontecendo é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje dona james tá aqui comigo e é isso vamos lá falar sobre esse tema ah se você tá chegando aqui agora no canal não se esquece de se inscrever de curtir de comentar com as coisas todas que vocês sabem e é isso vamos lá falar sobre esse tema o que que eu vejo acontecer muito eu tava até gravando vídeo sobre as emergências eu tava falando sobre isso abrem eu pisei na minha calopsita na segunda-feira de manhã aí a pessoa me conta isso na sexta e a minha calopsita ela tá triste ela tá não sei que ela tá não sei que lá aí eu falo olha você tem que levar no veterinário aí a pessoa leva no veterinário a calopsita morre abrem na minha calopsita ela tá vomitando tem três dias que ela tá vomitando tudo que ela come ela vomita falou olha você tem que levar no veterinário a calopsita morre não é a mesma calopsita não tá gente tô dando dando vários exemplos aqui né não é assim que a calopsita ressuscita e morre não aí a calopsita morre abrem na minha calopsita ela tá no chão da garola tô achando ela meio triste tô achando ela um pouco desanimada tá arrepiado sabe que ela tá com frio não colega sua calopsita tá doente você precisa levar ela imediatamente ao veterinário aí a pessoa leva a calopsita no veterinário a calopsita a calopsita morre por que é que isso acontece acho que a resposta já tá tá embutida aí né nos comentários a pessoa espera até o último minuto para ver se a ave vai melhorar eu lembro de um canário gente que a pessoa o canal tava no fundo da gaiola já tava muito ruim muito ruim e a pessoa lá esperando o bicho tava 10 dias ruim e a pessoa lá esperando para levar no veterinário esperando as pessoas esperam por quê que elas não querem pagar consulta veterinária porque elas acreditam no milagre assim que a calopsita do absoluto nada ela vai ficar boa ou porque elas não dão importância para o bicho ou sei lá sei lá qual o motivo deixa aqui abaixo o que que você acha que é porque eu não consigo chegar a uma conclusão vou pôr a gente para lá que o Elves tá doido aqui então as pessoas esperam até o último momento quando a pessoa viu que não tem mais jeito assim a calopsita ela tá morrendo ela vai morrer aí a pessoa pega a calopsita e leva no veterinário e aí que que acontece ela a pessoa morre veja vocês a gente sabe que tem muito caso de veterinário ruim tem a gente sabe que isso acontece né às vezes veterinário não sabe o que fazer ou faz um errado né a gente sabe que isso acontece muito né Brasil é o país com o maior número de faculdade de veterinária cada esquina tem faculdade de veterinário tem faculdade de veterinário online gente vocês já não imaginaram a pessoa prender cuidado bicho online né você com as figuras né que aparece lá na internet então gente por causa disso tem muito veterinário ruim a gente sabe disso mas eu nem tô entrando nem quero entrar nesse mérito já entrei um pouco mas eu nem queria entrar nesse mérito o que acontece é que aves escondem doença elas escondem que estão com dor as aves na natureza elas são presas a maioria né lógico que tem os predadores mas a grande maioria é presa então ela esconde dor ela esconde que tá doente escondidor ao máximo porque ela não quer virar uma antena chamando predador ali tipo olha predador estou aqui doente dando mole venha me predar não então ela vai fingir que ela tá ótima quando a ave já não aguenta mais fingir que ela tá ótima quando ela prostrou encorujou que tô no fundo da gaiola é até porque ela já não tá dando conta nem de fingir mais que ela tá bem ela já está ali entregue é tipo assim não aguento mais não tem mais de onde tirar forças vou ficar aqui e deixar o predador vir e seja que Deus quiser então gente o que acontece é que as pessoas esperam a ave chegar nesse momento para levar o veterinário só que nesse momento na maioria das vezes não tem volta mais justamente porque a sua medicina já tirou forças do além ela não tem mais de onde tirar forças aquilo já se é uma doença se é um ferimento uma coisa aquilo já já tomou conta aquilo já como eu disse na maioria das vezes não reverte mais e aí as pessoas esperam chegar esse momento para levar para procurar o veterinário eu falo muito gente quem me acompanha em outras redes sociais sabe que eu resgato aves da rua e aí eu consigo pegar as aves igual um gato mesmo eu dou um bote igual um gato e eu consigo pegar muitas vezes quando a ave tá doente mas ela ainda não tá prostrada e aí eu pego uma ave que tá ativa tá doente porém tá ativa ainda eu consigo reconhecer aquilo visualmente e consigo pegar e aí eu consigo tratar essa ave fazer ela ficar boa se solta novamente e faço a ave se recuperar e aí a maioria das pessoas elas conseguem pegar a ave quando elas estão quietinha lá Ah encontrei um pombo que ele tá parado no meu quintal aí eu encontrei um pombo parado no meio da rua gostadinho no canto ali no meio da rua ou seja esse bicho já tá no estado muito avançado de doença que não volta mais e aí a pessoa pega leva para casa né na esperança de cuidar é óbvio né gente a gente sempre quer salvar o bicho mas geralmente não tem não tem não tem volta mais abre então você tá falando que se o bicho estiver nesse jeito eu deixar morrer não é para eu não tenho que fazer não gente pelo amor de Deus como eu tô falando na maioria das vezes mas pode ser que tenha jeito né muitas vezes a gente encontrou uma área que ela tá acidentada ela tá parada lá no canto que ela não consegue voar nela quebrou as ela não consegue voar então ela tá lá no canto só por isso né muitas vezes sua ave tá parada porque ela está com dor né não é que ela tá morrendo ela tá com dor só que se você deixar lá naquele jeito ela vai acabar morrendo então você tem que resolver enquanto a doença tá no começo a dor tá no começo enquanto tudo tá no começo porque depois não volta mais então gente eu acho isso muito interessante quando essa moça me falou ela lá toda vez que eu levo um até um é como que ela tem que falar toda vez que eu levo um pombo meu não veterinário ele acaba morrendo e eu falei olha é por isso porque quando se leva já tá muito avançado aqui no canal tem vídeos sobre como saber se sua calopsita tá doente acho que chama exatamente assim como saber sua calopsita doente tem vídeo eu acho que tem vídeo de primeiro socorro tem vídeo de tudo que vocês imaginarem gente então a gente pelo amor de Deus aconteceu um negócio pisei na minha calopsita ah meu cachorro pegou minha calopsita aí pessoa olha e fala assim não bicho tá bem não tem sangue não tá sangrando tem nada e não leva calopsita ao veterinário então gente não espere o último minuto você notou um comportamento diferente da sua calopsita ela tá mais sonolenta ela tá com uma cara estranha ela costumava fazer coisa e ela parou de fazer né notou qualquer comportamento diferente já ligue o sinal de alerta e se for o caso que geralmente é procure um veterinário e no mais é isso gente vamos cuidar bem das nossas aves elas né não escolheram ficar com a gente foi a gente que escolheu geralmente é uma escolha nossa né a minha calopsita me escolheu não escolheu não sabe puder escolher tava lá na Austrália voando com as coleguinha dela então gente vamos cuidar bem dos nossos bichos os bichos que a gente escolheu ter na nossa casa pega a dona james aqui para a gente se despedir olha quem voltou teve uma moça que outro dia perguntou assim essa calopsita é muito grande ou a brena que é miúda não gente eu sou eu sou magra eu sou baixo mas a gente é grande também é só que geralmente eu tô falando que ela aqui vem cá gente eu tô falando que ela aqui ó né aí ela fica maior ainda né gente porque o vídeo faz esse efeito a gente aqui ó tá mais normal né gente é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esquece de deixar o seu gostei aqui para mim de se inscrever se você ainda não é inscrito e de voltar aqui semana que vem porque toda semana tem vídeo novo obrigada por assistir e até o próximo vídeo